Esta era a lourinha dinamarquesa. Vamos agora descobrir a Alemanha. Aqui é onde vive a Bianca Schomburg, a estrela que representa os alemães. A Bianca tem hoje 21 anos e deixou 5 milhões de telespectadores maravilhados no seu país com a perfeita imitação de Céline Dion. Aliás, parece que a Céline Dion, ela própria, teve a gentileza de a cumprimentar por esta vitória. No dia a dia, ela tem um trabalho árido e às vezes até um pouco burocrático demais. Dossiers, papéis, relatórios, que é preciso ter sempre em ordem. E ao fim de cada dia, Bianca volta à casa de comboio. Este é o Klaus, que é seu namorado e professor de piano, o que constitui, como se compreende, um forte apoio para Bianca. Agora, só trabalhar, só estudar música sem se divertir, ficava monótono. Daí que Bianca gosta também de fazer desporto. E a sua escolha é o badminton. Uma modalidade apaixonante que ela joga como campeã. Já veremos como lhe vão correr as coisas hoje, mas até agora, o melhor momento da vida de Bianca foi aquela noite inesquecível da sua vitória na televisão alemã. E portanto, a encerrar o desfile desta noite, temos Faint Twice com Céline Dion. 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 E você não sabe que a luz será amanhã É isso que está ficando sério Você está pensando em você ou não? Não diga o que você está a dizer Você está a dizer, olha bem antes que você deixe minha vida Be sure before you close at all Before you roll Don't die Better think twice Better think twice For the sake of our love, Father Marie For the fight and the pain that you have made Babe, I know it ain't easy when the soul plays up So you cry But when you have way up, you won't take way down But baby, this is serious Are you thinking about you or I? Don't say what you're about to say Look fast before you leave my life Be sure before you close my door Before you roll Before you roll Don't die Better think twice Baby, this is serious Baby, this is serious Baby, this is serious Hope fast before you close my door Be sure before you close your door Before you roll Don't die Before you roll Before you roll Before you roll Vem o tempo Verdadeiramente fantástico. Daqui a pouco é a parte mais emocionante do espetáculo. A votação.